Olá pessoal, hoje eu quero fazer um videozinho só para compartilhar com vocês, coisa muito rápida. Dá uma olhadinha aqui ó, essa é uma lixadeira orbital, tá? Tamakita. E o pessoal usa ela para madeira, eu comprei ela com a finalidade de lixar a parede. A gente está terminando essa casa aqui ó, quem acompanha, o pessoal que acompanha nossos vídeos aí, acho que teve a oportunidade aqui, eu fiz aquele vídeo do conduíte passando né, fiz um bocado de vídeo aqui. E hoje quero fazer esse videozinho para vocês verem como é que é bem mais fácil lixar com essa lixadeira. Ela tem essa, essa travinha aqui ó, tá vendo? Se você apertar... Tem esse coletorzinho de pó aqui, aqui ó, como vocês podem ver, ó, depois eu tiro. Ó, aqui o pózinho vem aqui para dentro, dá uma olhada aqui ó, ó. Viu o tanto de pó que isso pega, tá vendo? Eu acho que já tem um bom pedaço aí de profissionais aí, que já usam essa, já usam esse recurso. É um recursozinho barato, né? Fica bem mais fácil para lixar, porque lixar isso aqui é uma chatura. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Como é que está?